Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor Dá aquela descidinha por favor, dá aquela descidinha por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer o dia E dá aquela descidinha por favor, dá aquela descidinha por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer Joga em cima, véi! Sui! Vamos ver que é sucesso, vai! A gente já não tá mais junto Acabou, acabou de tudo Mas não é, a gente esqueceu Eu não sinto saudade da sua cama Quando eu perco da vontade Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor, já te superei, mas quero fazer amor E dá aquela descidinha por favor, dá aquela descidinha por favor Do jeito que a gente fazia, até amanhecer Joga em cima, joga em cima, véi! A gente já não tá mais junto Acabou, acabadinho de tudo Mas não é, eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sacana Quando eu bebo da vontade Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor Alô, ex-amor Já te superei, mas quero fazer amor E dá aquela decidinha, por favor E dá aquela decidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia E dá aquela subidinha, por favor Dá aquela subidinha, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Olha o swing Olha o swing Nada que eu fazia era suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim Que pouco tempo vai querer Eu não te dou a semana Que vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Eu não te dou a semana Que vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês E vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era suficiente Vai entender Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar Tão fácil assim E pouco tempo vai querer voltar de vez Eu não te dou a semana Que vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Eu não te dou a semana Que vai dizer que me ama Eu não te dou nem um mês 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto